Olá amigos, sejam muito bem-vindos a essa nossa palestra da Escola Espiritual da Rosa Curisáuria. Como talvez vocês já saibam, a escola vem se manifestando de forma muito clara nas mídias sociais. Mas se por acaso você não souber, fica aqui o convite para nos visitar nas diversas mídias que nós temos. Nós temos aqui o endereço do Facebook, o endereço do Instagram, logo em seguida, se você quiser palestras mais estruturadas, o YouTube, temos as nossas palestras, temos o Logon também, que tem textos interessantes do conhecimento universal. E se você sentir a necessidade de um aprofundamento na literatura da escola, nos livros, grande parte dos livros são gratuitos, nós temos aqui a Pentagrama Edições. E por fim, se você quiser nos acompanhar nas nossas palestras interativas, por meio ao Zoom, temos aqui o site da escola, o site da Escola Espiritual da Rosa Curisáuria, em que você pode nos encontrar. As palestras do Zoom, elas ocorrem às quartas, sábados e domingos. E nós nos dividimos por regiões. A escola tem áreas, onde estão as suas sedes, no Brasil. E você vai encontrar ali a sua região, a sua afinidade geográfica, numa dessas salas aqui no site. Ok? Então, a nossa palestra de hoje, nós vamos tratar de um tema bem interessante. Insegurança existencial Insegurança existencial Vamos explorar um pouquinho esse tema sobre três vertentes principais. O papel da incerteza, da insegurança, para a estrutura humana, para o ser humano, para a vida como um todo. Qual o problema que isso pode gerar? E, finalmente, se tem uma saída, se tem uma solução para isso. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que toda a busca pela manutenção da vida, pela necessidade de existência, está presente quase que como o nosso DNA. A busca da sobrevivência. O ser humano, todos os reinos, inclusive dos reinos mais microscópicos, até estruturas mais complexas, tem essa busca da existência. E a incerteza se dá exatamente a partir disso. E olha que contradição. Bem-vindo à realidade. A realidade é um conjunto de contradições. É na busca da existência, na busca pela sobrevivência de diferentes espécies, que umas espécies criam incerteza para outras espécies. Sabemos bem que existe um... uma cadeia alimentar na vida. E no topo dessa cadeia, para bem ou para mal, está o ser humano, que desenvolveu mecanismos de controle da incerteza. E esses mecanismos de controle da incerteza são extremamente refinados e propiciaram ao ser humano atingir níveis de controle de vários mecanismos naturais bem aprimorados. Como, por exemplo, a estrutura de alimentação. Hoje, é possível se viver numa cidade sem ter a mínima ideia, a mínima noção de onde vem aquele alimento, aquela bebida, simplesmente, nos supermercados, está disponível. O que significa que há uma tremenda incerteza em produzir qualquer tipo de alimento, uma vez que as intempéries, os problemas naturais, os problemas com os animais, as doenças que possam surgir, o problema do transporte, a incerteza, a gestão do transporte e, finalmente, a sua distribuição num supermercado, uma feira, que nos propicie simplesmente ir lá e, a partir de uma outra incerteza, que é o preço. Preço é uma medida de incerteza. Nós nunca sabemos exatamente qual o preço do alimento. Ele respeita a leis, a regras econômicas de incerteza. quando a gente brinca sobre oferta e demanda, ninguém sabe exatamente qual é a oferta, qual é a demanda. Logo, a incerteza, a insegurança, ela é parte fundamental da existência. Não há como separar essas coisas. Só há existência se houver incerteza. E a incerteza, e aí, como que ela se transforma em insegurança? E aí vem a segunda parte que nós precisamos explorar com um pouquinho mais de profundidade. A CIDADE NO BRASIL Existe uma questão fundamental para o ser humano. O ser humano não é só luta pela existência. Se assim o fosse, estaria resolvido. Nós simplesmente destruiríamos a terra toda, ocuparíamos a terra toda com as nossas estradas, acabando com a terra para não sujar e criar poeira. Canalizaríamos a água para não gerar nenhum tipo de inundação. Canalizaríamos a água para os nossos rios. Produziríamos alimentos do nosso interesse da forma mais barata possível. Então, controlando essa incerteza, que o ser humano já tem mecanismos, métodos estatísticos, machine learning, várias técnicas possíveis que vocês possam imaginar. Inclusive, quando a gente analisa a incerteza, ela é mensurável. Existem incertezas de finanças, existem incertezas de gestões, existem incertezas políticas, que elas são mensuráveis, que elas surgem gráficos. Aqui um gráfico, por exemplo, que vocês podem ver, de uma medida de incerteza que mostra a oscilação e a volatilidade das incertezas. Mas eu sei que a incerteza existe, eu sei controlar ela. Por que isso não acontece? Por que nós não chegamos ao ápice desse controle? porque assim como nós vemos no reino natural que a vida nasce por contradição da incerteza, da batalha pela vida, a estrutura egóica que nós aprimoramos sem uma essência espiritual, mas simplesmente a partir de um instinto de sobrevivência extremamente refinado, nós pegamos a nossa individualidade, nós, os seres humanos, pegamos a nossa capacidade de tomada de decisão, a nossa capacidade de perceber a realidade e refinamos ela a partir de um princípio errôneo, errado, o princípio egóico, o princípio do egocentrismo, um princípio que é fechado em si próprio, um princípio utilitário, utilitarista, que busca sempre o que é mais útil para si próprio. Nesse sentido, as cidades fazem total sentido. Viver numa cidade em que não é difícil caminhar, em que a estrada não estraga o nosso carro, em que a água sai do nosso encanamento, faz todo sentido, porque tudo tem que ser útil para a minha existência. E eu não preciso me preocupar com o meu entorno, eu não preciso ter um relacionamento de minimamente conhecimento com o meu entorno. O efeito colateral desse processo, amigos, é o que nós estamos vivendo hoje. Um profundo vazio existencial, um profundo isolamento. E esse vazio existencial não é o objetivo da vida. A vida não foi criada para gerar esse vazio existencial dentro do coração humano. Mas nos aprimoramos tanto com essas condições de simplesmente controlar as incertezas. Transformamos o mundo ao redor do nosso ego individual, do egocentrismo familiar, da minha família, do meu país, da minha cidade, do meu quarto, da minha cama, da minha mesa, do meu telefone. O meu é contra o seu. E essa divisão, que ela é o ápice do controle das incertezas, ela gerou a insegurança existencial. O vazio existencial. Mas, de novo, nós nos defrontamos agora com o resultado de uma estratégia para solucionar esse vazio existencial. E essa estratégia de solução desse vazio existencial que nós mesmos criamos para nós mesmos está se esgotando. E que solução foi essa? Buscar fora de nós. Buscar num líder político. Buscar num líder musical. Buscar num líder científico. Buscar fora de nós alguém que guie os caminhos para todos nós. Essa tendência, que não é uma tendência, mas é uma construção de uma consciência que se percebe vazia, sem o elemento primordial dentro de si, que projeta fora de si aquilo que ele não sente mais capaz de estar dentro de si. Ou seja, uma capacidade de transformação da vida. Uma capacidade de realização de um novo ambiente para tudo e para todos. Essa projeção exterior acabou de entrar num processo de fragmentação no Brasil, na França e no Japão. Rimou, né? A fragmentação aqui do Brasil, da França e do Japão e de todas as partes do mundo é a fragmentação desse modelo de que nasce um vazio existencial oriundo de um aprimoramento, um aprofundamento do egocentrismo, de um egocentrismo utilitário, do egocentrismo que quer guardar, que quer juntar, que quer sempre estar protegido. De todas as maneiras possíveis, esse egocentrismo gerou um vazio. E esse vazio pede uma reação. E a primeira reação foi buscar fora. Porém, fora está se fragmentando. E aí vamos ler o texto da chamada que diz o seguinte. Tudo que construímos em algum momento nos é retirado. Certezas, valores, posse, saúde e no fim tudo está sujeito a esse infindável ciclo do nascer, florescer e desaparecer. Para além da incerteza de viver nesse fluxo podemos encontrar a insegurança. O que está para além da insegurança pode ser alcançado quando a consciência se transforma e deixa de ser ela mesmo transitória e efêmera e caminha para a permanência, para a eternidade. E aqui vamos finalizar a nossa fala com o terceiro ponto que gostaríamos de dar destaque. que terceiro ponto é esse? A trajetória humana sai de uma construção, de um aprimoramento do controle das incertezas, passa por um esvaziamento existencial, uma projeção externa e se defronta com essa insegurança. Fora de nós, amigos, nenhum líder político, nenhum líder científico, nenhum líder religioso vai aplacar esse vazio existencial que nós carregamos dentro de nós. Apenas um líder é capaz disso, nós mesmos. e a Escola Espiritual da Rosa Cruz Aura tem como papel primordial nos relembrar do verdadeiro poder humano que é o poder de transformar a si próprio, que é o poder de libertar-se a si próprio de uma estrutura que foi criada por ele próprio. Portanto, não é possível que isso seja algo inatingível, não é possível que seja algo que dependa fundamentalmente de algo externo, algum guru externo, mas sim, depende fundamentalmente de um profundo autoconhecimento. Para que percebamos, percebamos na origem do nosso ser os condicionamentos que nós criamos para fugir das incertezas, para aplacar o vazio que nós trazemos dentro de nós. E quando aceitamos o espaço vazio dentro de nós, o tão necessário espaço vazio dentro de nós, percebemos que há algo muito profundo dentro de nós. Simbolicamente, há como que um sol, um novo sol em cada um de nós. e esse sol no primeiro momento nos ilumina. Ele ilumina a nossa consciência e dá a ela a possibilidade de transformar a estrutura condicionada do pensar, sentir e agir, condicionado pelo medo, condicionado pela insegurança e nos dá uma verdadeira sabedoria de, apesar de vivermos em um ambiente que, ok, é um ambiente sempre desafiador, agora e em todos os tempos nunca será diferente. Mas se usarmos a nossa inteligência de uma forma renovada, iluminada por esse elemento transcendental, esse sol, esse novo sol que cada um tem dentro de si, que nos ilumina, ele nos ilumina. Basta que aceitemos. Essa é a sua tarefa. Os nossos sentimentos, as confusões sentimentais são as grandes nuvens desse dia nublado do ser humano que não vê além das suas limitações. Quando os sentimentos se acalmam e eles se acalmam por diversas vezes. Quando aceitamos o vazio, quando aceitamos atravessar esse deserto do vazio existencial, isso é necessário, amigos. É importante que isso aconteça. Esse sol ilumina a nossa mentalidade e nos revela as nossas prisões. e se vamos em direção a libertarmos destas prisões, imediatamente esse sol aquece. Ele nos dá força para realizar aquilo que precisa ser realizado. E o que é a tarefa do ser humano? é conectar-se a tudo e a todos com a sua individualidade como um indivíduo que ele é. As estrelas no céu, as areias no mar são indivíduos, mas que se coordenam de uma maneira que formam um todo. Essa é a tarefa humana. ser parte do todo como um grande fluxo energético que não interrompe o fluxo energético a partir do medo, da insegurança, do egocentrismo. E quando estamos abertos, verdadeiramente abertos e um coração aberto e puro, esse sol ilumina a nossa mentalidade e transforma a nossa vida. Essa é a grande mensagem de uma escola espiritual. esse é o papel de um grupo que trabalha profundamente numa escola de mistérios. Um grupo que procura transformar a si mesmo antes de buscar transformar o mundo. Porque ele sabe que à medida que ele se transforma, sua percepção se transforma, a sua força de ação se transforma e o mundo é obrigado a se transformar ao seu redor. O mundo e à humanidade. Não há separação. Essa separação foi construída por nós mesmos como se fosse uma cadeia de ilusões, de pensamentos, de sentimentos. A vida é muito mais do que isso. E a escola espiritual vem trazer essa mensagem profundamente simples, mas ao mesmo tempo profundamente reveladora e transformadora. O poder de transformação da vida está em nós, em cada um de nós, nesse princípio transcendente que nós trazemos desde sempre em nosso coração. Esse princípio transcendente que é o novo sol e que ele é a causa de grande parte das nossas questões existenciais. mas ele também é a origem da força de toda a transformação da vida. Que cada um de vocês possa ter a coragem de utilizar esse elemento transcendente em vocês mesmos. E se a escola espiritual for parte desse processo de transformação se vocês sentirem que isso faz sentido utilizem a estrutura da escola espiritual. Ela é um braço desse trabalho da vida mesma, mas ela não é a vida mesma. A vida mesma se manifesta para todos os seres humanos estando ou não na escola espiritual. Mas a escola espiritual é um caldeirão alquímico. Ela potencializa essas transformações. E nesse sentido esse é o nosso convite. Que cada um de vocês descubra o poder de transformação que vocês trazem em vocês mesmos. E que se a escola fizer sentido e o auxílio da escola o ferramental de trabalho da escola todos esses elementos de transformação que nesses vinte e poucos minutos falamos aqui possa auxiliá-lo e se isso clama do seu coração vocês são nossos convidados para as nossas palestras durante esse mês de outubro quartas-feiras sábados e domingos. Queridos amigos e amigas tenham todos um muito agradável dia e uma excelente semana. Grande abraço a todos vocês. e amigas a todos vocês